Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui me recuperando, né? Hoje é o 15º dia da cirurgia. Não apareci muito aqui, mas resolvi aparecer hoje. Não apareci até porque não me sentia confortável, não me sentia bem, estava com dor, estava desconfortável, estava me sentindo mal. Mas agora eu estou bem, graças a Deus, estou bem mais confortável hoje. Eu tive uma roncha, gente, daqui da curva da coxa até aqui em cima da parte do... Minha blusa suja de pasta de dente. Aqui na costela, aqui em cima da costela, abaixo do peito, estava tudo roxo devido ao uso da cinta, que tem que usar. Só que eu usei a cinta em sete dias, mais ou menos. E quando eu tirei a cinta foi que eu melhorei. Eu estava tão inchada e estava tão roxo, machucado, magoado aqui ao meu lado direito, que eu não conseguia falar, não conseguia botar o pé no chão, não conseguia respirar. Estava muito difícil, gente. Vocês não têm noção de como estava difícil. Mas, graças a Deus, depois que eu tirei a cinta, foi melhorando uns pouquinho, foi desinchando, foi melhorando. Eu acredito que a cinta, por ser aquela cinta calcinha, ela acabou me dando um desconforto, ela empurrando um pouco a minha barriga para baixo. Mesmo que eu puxasse a cinta, ela acabou apertando bastante. Eu creio que se fosse uma cinta shortinho, aquela cinta short, que você veste, que é o corpo todo, eu acredito que teria sido melhor para que eu me sentisse mais segura. Até porque é necessário botar essa cinta para que a gente consiga se locomover da cama até o banheiro, senão a gente não consegue. Se sente assim uma parte muito insegura, muito inseguro ficar sem a cinta. Foi uma sensação que eu senti mais. Dois dias atrás, eu tive também um inchaço bastante na barriga. Ficou bastante inchado, mas eu acho que é porque eu me locomovi mais. Eu desci, subi mais. Eu acabei indo para a cozinha, fazendo um pouco de comida. Meu marido não queria deixar, mas eu falei, não, deixa eu fazer, porque senão eu vou me sentir pior. Estava me sentindo muito sufocada nessa cama. O tempo todo deitada, o tempo todo encostada e deixa a gente assim bem chateada, sabe? Para a gente, assim, eu que sou muito elétrica, sou muito... Eu não sei ficar parada, eu sou muito elétrica. Eu ando, eu vou lá, venho cá e não consigo ficar deitada. Para quem consegue ficar deitada, quem gosta de ficar quietinha deitada, está tudo bem. Para quem não gosta, é muito difícil. E falar para vocês que eu peguei a biópsia já, graças a Deus, não deu nada de câncer. Eu não tenho nenhuma doença, assim, tipo HPV, herpes, cifra. Graças a Deus, não tem, porque eu fiz todos os exames antes da cirurgia, né? Porque se faz antes da cirurgia. Até antes disso, o ano passado, não. Há um ano e pouco atrás, dois anos eu fiz agora em maio, né? Dois anos eu fiz agora em maio, que eu fiz a cirurgia do pólipo. Acho que há dois anos que tem, gente. Acho que foi em 2022. É, foi em 2022. Eu fiz a cirurgia do pólipo e eu também fiz o exame do HPV. Graças a Deus, não deu nada. Agora, de novo, eu fiz. Dessa vez, o médico pediu mais exame específico. E no exame de sangue, quando eu fiz a bariátrica, também foi feito HIV e outros tipos de doenças, lá, hepatite, essas coisas assim. E agora, quando eu fui fazer essa cirurgia, o médico pediu de novo HPV, sífilis, herpes, tudo de novo também, nesse exame de sangue também. Até porque eu sou doadora de sangue. Eu já doei, não sou mais, né, gente? Agora, eu não estou doando sangue, mas eu já fui doadora de sangue e eu fiz todos esses tipos de exame antes de doar, né? Então, eu sei, graças a Deus, que eu não tenho nada disso. Glória a Deus por isso. Porque a gente sabe que é uma doença que afeta muitas mulheres, que é o HPV. Infelizmente, tem muitas mulheres que têm esse vírus e esse vírus é o maior causador do câncer uterino. E nesse exame da biópsia que eu fiz, eu descobri no meu colo do útero, atrás do meu útero, que não dava para ver com o exame, o exame de espectro, né, que eu acho que é o exame que se chama aquele exame da luz, o exame de colo, de útero, o exame de papanicolau. Não deu nenhuma alteração, nenhum desses exames. Só que na biópsia, eu descobri que eu tinha uma ferida, uma ferida no colo do útero. Essa ferida, ela pode ser causada por alergia à camisinha, alergia ao uso de absorvente íntimo, alguma bactéria, esse tipo de coisas assim. Geralmente, essas feridas são causadas, sim, pelo HPV. Todo mundo sabe que o HPV causa ferida, verruga, uma inflamação, tudo isso na luz de mulheres. Só que no meu caso, graças a Deus, não tenho, mas tinha lá uma feridinha causada de alergia, de alguma coisa desse tipo, né, absorvente ou alergia à camisinha, alguma coisa ali interna. Ou algum vírus que não é contagioso. Mas graças a Deus, eu não tenho mais nada. Foi tirado totalmente minha parte uterina, não tenho mais nada, né, dessa feridinha. Foi retirado tudo. O ovário que tinha o cisto, o colo do útero que tinha, além da hidrometriose, tinha a adenomiose, né, que fala. Adenomiose. Que é outra causa da infertilidade, né, tinha os dois e os cistos. Infelizmente, estava todo tomado, gente. Não tinha como salvar parte do meu ovário, das minhas trompas, do meu útero. Não tinha como salvar parte nenhuma desses aparelhos reprodutivos. Infelizmente, eu não tenho filho, né, era o meu sonho, mas se tornou pior ainda, mais impossível. Hoje realmente é impossível. Era impossível, realmente hoje é impossível. Mesmo que eu fizesse uma inseminação, o meu útero não segurava o embrião, não faz a colagem do embrião. Quem tem esse tipo de adenomiose e a hidrometriose, que o meu útero estava tomado. Engraçado que os exames, né, que a gente faz não dá 100% do que é realmente do que você tem, do que realmente você está ali o seu foco da hidrometriose e da hidrometriose. Mas é isso, né, quis falar para vocês um pouquinho. Para a semana eu falo mais um pouquinho para vocês da cirurgia. Quinta-feira eu vou tirar meus pontos e depois eu falo para vocês como que ficou. Um beijo, papai do céu, abençoe cada um de vocês. Gente, dá uma força nesse vídeo, compartilha, curte. Dá um likezinho aí para ajudar o canal, porque o canal está bem fraquinho, tá? Um beijo para vocês e um bom dia!